A Fundação Municipal de Cultura está com uma programação ampla durante esse mês, que faz parte das festividades de Natal. Várias apresentações de corais serão realizadas na cidade, com repertórios natalinos. É sempre importante ter esse encontro, que incentiva, que dá visibilidade também para os corais de Paranaguá. E esse ano tem também de Pontal do Paraná. Então eu acho isso bem importante para todos nós podermos ter um dia, poder ver todos os nossos corais em uma única apresentação. Nessa noite, sete corais estão se apresentando. O encontro, eu acho que é uma forma de valorizar e de mostrar todo esse trabalho que é desenvolvido por esse grupo de pessoas. Hoje foi a vez do Encontro de Corais mostrar ao público no Teatro Raquel Costa clássicos e músicas tradicionais presentes no Natal. No próximo dia 17, o coral municipal também vai estar se apresentando na Prefeitura de Paranaguá, dia 19 de dezembro, no Hospital Regional e Abrigo dos Velhos. E a última apresentação acontecerá no dia 20, na Praça Fernando Amaro, encerrando as festividades natalinas a partir das 18h30. Nós fomos muito felizes de podermos encontrar os sete corais, todos maravilhosos. Então encerramos a Sociedade Amigos da Música, encerra com chave de ouro, esse ano de 2013, com muito amor, muito carinho, na união de todo mundo. O Encontro de Corais foi encerrado com a participação de todos os corais, cantando Noite Feliz. O Encontro de Corais O Encontro de Corais